Música Depois de quase um mês sem jogo em casa, está tudo pronto para o estádio atlético paranaense receber o Atletiba. É um caso que a cidade para, o jogador também fica muito ansioso até a hora da partida ali para poder fazer um bom jogo. Então quem é ramena vai aproveitar mais a oportunidade que tiver, vai vencer o jogo e espero que tenha gente. Como é que está a cabeça para enfrentar o Atletiba? Como é que você vê o pessoal aí nos vexários, nos treinos? É um caso que para a cidade, todo mundo fica 100% ligado, não tem 99%, todo mundo acima de 100%, 120%, 150%. Então o grupo está focado nisso, trabalhando durante essa semana forte, sabendo dos pontos positivos deles, pontos negativos. Música Além de ser o grande clássico do estado, o jogo é importante porque pode recolocar o Atlético no G6. É verdade, ainda mais com a Senhora do Copa do Brasil, que o Flamengo e o Cruzeiro está, que é o time que vai ficar brigando ali, pode abrir essas vagas aí. Então tem que estar focado, fazer o dever de casa para poder brigar pelo tanto da frente. Música